do cargo. Ele comandava a pasta da saúde desde janeiro de 2021. E na entrevista de hoje aqui no Jornal do Meio Dia, nós vamos querer saber, não é? Os motivos da saída dele. Boa tarde ainda, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Satisfação estar aqui com vocês. Secretário, para que a gente entenda melhor e o telespectador também, a população de Várzea Grande igualmente. O senhor é afiliado ao MDB, muito próximo do prefeito Calil Baracate. Todo mundo sabe que o senhor não é candidato nas eleições desse ano. Afinal, com um bom trabalho lá na saúde de Várzea Grande, o senhor pediu demissão por quê? Lúcio, a política é uma arte. E neste sistema político que impera no nosso país, não se faz gestão pública sem política. E aí, quando se fecha um ciclo, sabe? E que você começa os projetos, começa os planejamentos, você sentindo que o sistema impossibilita de alguma maneira algum avanço e você pode estar sendo prejudicial a esse sistema, é melhor com que a gente interrompa o trabalho. O senhor estava sobrando lá, isso? Exato. Porque queriam fazer algumas coisas e o senhor pediu demissão porque não concordava com isso. É por aí. Não, e também assim, três anos e dois meses à frente de uma pasta dessa, atravessamos por essa pandemia que todos assistiram, que todos viram, todos, e realmente trazem um desgaste para qualquer um. O que verdadeiramente acontece, essa insatisfação e, digamos assim, o desconforto, o que levou a um pedido de demissão, não tem a ver com problemas, dificuldades pessoais, com quem quer que seja, sabe? É uma avaliação minha e que eu achei que era o momento de me afastar, porque de repente, de repente, surjam novos projetos que eu não estava conseguindo mais colocar em prática algumas ideias que eu tinha. E aí, fica difícil. O secretário, então, de acordo com o seu relato, a sua presença ali à frente de uma pasta tão importante, com recursos consideráveis, é essencial para a população que a saúde estava conflitando, indo de forma contrária a outros interesses e isso acabou culminando com a sua própria saída. Mas era de fato o que o senhor gostaria e como fica a situação da saúde neste momento lá em Varza Grande, sabendo que em Cuiabá a situação está bem complicada, como o senhor tem acompanhado? Eu quero tranquilizar a população na Varza Grande, toda a população, e não só porque o SUS é universal da Baixada Cuiabá no estado de Mato Grosso, no sentido da questão sobre a saúde da Varza Grande. A lei tem um planejamento estratégico elaborado desde 2021. Não, o prefeito é extremamente sensível e comprometido com essa matéria, com essa posição de que a saúde precisa ser prioridade em qualquer gestão pública ou privada de qualquer maneira. Você está mexendo com gente, está mexendo com o cidadão. Com a vida. E com a vida. E isso a gente sente no prefeito que tudo que for de bom, ele vai continuar. Mas o senhor gostaria de ter saído nesse momento? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas ela é muito importante. A vida nos coloca, em certos momentos, em alguma situação de que existe a razão e existe o coração. E quem está à frente de uma pasta dessa não pode sentar em cima de cargo público e de salário para poder pensar só em si. Tem que levar algo de fruto importante para o cidadão, para os usuários do SUS que estão lá na ponta precisando mais do que nunca desse apoio. Secretário, o senhor falou no início da entrevista aqui que a sua demissão se deve basicamente à forma que se faz política aqui no Brasil. O senhor falou assim em linhas gerais, mas eu vou fazer um questionamento mais direto. Por acaso, estavam querendo montar um capitão de emprego lá na Secretaria de Saúde? Pode arrombar a porta da secretaria com posturas não republicanas? E o senhor aí, usando a razão, preferiu pedir demissão? Passa por aí? Não, não. Eu não posso. Estaria sendo leviado se falar qualquer coisa dessa natureza. É bem verdade, é fato e eu preciso ser sincero e não passar nem perto da possibilidade de ser hipócrita. É bem possível, é bem que eu disse que o sistema incomoda, provoca desconforto, que acaba pressionando e é verdade. Mas para se ter o resultado que a saúde teve e o comprometimento do prefeito, do gestor, diante dessa... Se ele permitiu, tivesse permitido ou pensa em permitir, que eu não acredito, nós estaríamos parecendo... Parecendo... Mas agora tem uma diferença, né? O ano é eleitoral. Pois é. Isso pesou nessa decisão, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. Quem está lá dentro da pasta da saúde, se ele estiver pensando em ano eleitoral, ele jamais poderia estar ali. Não pode. Não pode. O cidadão, o ser humano, não merece, sabe? E eu digo o seguinte, o ano eleitoral, a política, na Fazer Grande em especial, ela dura os quatro anos do mandato. Mas quando ela chega nesse momento, realmente a panela ferve, né? É como diz um conhecido, o Ilso Santos, quando enche o caminhão de porco e aí o caminhão começa a chacoalhar, é muito grito. Mas aí vai se ajeitando, né? Mas a política, ela não pode, de maneira nenhuma, interferir no que é a saúde, nos planejamentos e nas obrigações que tem com a saúde pública. Durante a entrevista, o senhor falou que a pessoa, o gestor, a assumir essa pasta não pode simplesmente pensar no salário, no cargo, né? Tem que olhar com toda a compaixão e dedicação também à saúde, né? Porque se trata de vidas. Dá para interpretar isso como até um conselho para o seu sucessor, né? Não sei se o senhor já tem conhecimento de quem será. Mas qual o principal ponto que ele precisa se atentar nesse momento lá na saúde de Varzé Grande? Porque sabemos que também tem muitas deficiências por lá. Olha, o prefeito tem uma boa equipe, faz um belo trabalho, é uma pessoa jovem, de coração aberto e humana. E eu conheço isso de Berz. Eu acredito que ele vai saber tomar a decisão correta. E o que eu deixo de mensagem é o seguinte. Quando um cidadão procura uma unidade de saúde buscando auxílio, não está pedindo favor. São direitos constitucionais. E que se os servidores, aqui e ali estão, não tiver a capacitação necessária, não tiver ali treinado para isso, entender que ele não está fazendo favor para o usuário do SUS. Começa por aí. Começa por aí. Começa a olhar para o servidor, valorização do servidor. O servidor da saúde, eles foram heróis nessa guerra da saúde. Quantos ficaram pelo caminho? Precisam ser valorizados, precisam ser respeitados. E isso é um ponto de partida. Ou então, qualquer projeto, ele nasce, é um natimoito. Agora, secretário, se caírem na tentação de querer trocar o cuidado pela vida, com o desespero pelo voto, tem um outro risco gravíssimo aí, que acontece muito aqui em Cuiabá. A polícia pode bater a porta, não é? Essa receita... E várias vezes. Essa receita, ela não combina muito. E até uma oportunidade, aqui mesmo, nesse local, eu disse, e repito aqui, gerir saúde pública com política, a conta chega para pagar com vidas. Aí não é com política, né? Fídica, vida de inocentes. Gerir a saúde não é com política, aí é politicagem. E é isso que não precisamos, não podemos nem pensar em permitir qualquer risco dessa natureza. Secretário, obrigado pela presença e parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Saúde de Vaz é Grande. Eu que agradeço, deixo aqui um abraço fraterno a toda a minha população, da minha cidade. A gente não tem como ficar emocionado num momento desse. Os três anos que se passaram, tudo que a gente vivenciou ali, aquele dia terrível de entrar no pronto-socorro com 17 pessoas mortes na sua frente, jamais esquecerei. Mas levo comigo também o sorriso de uma criança, de um idoso, de uma pessoa que está lá na ponta, que a gente pode, de alguma maneira, ajudar. E um abraço a todos os servidores da saúde. Muito obrigado. Fica o nosso agradecimento também, secretário. Obrigada.